Todos os familiares, vivos, convidados, o Coral do Centro Cultural do Ensino de Júlio, o Coral masculino, Líder Graça, vai trazer para vocês um pouquinho, um pouquinho da Outubra Festa. Essa festa que é conhecida por todo o Brasil, a Festa de Blumenau e o Coral masculino, montou um pequeno programa que nós apresentamos também lá na Outubra Festa de Blumenau, durante a festa, chamado Encontro dos Dentes Camaradas, em Arco de Camaradas. E nós convidamos a todos vocês a se integrarem nesse Encontro dos Dentes Camaradas, que é exatamente isso que acontece aqui a cada dois anos. Então, não precisamos mudar nada no título desse nosso Encontro. E sempre onde há uma grande festa, os Dentes Camaradas se encontram. E cada vez que os Dentes Camaradas se encontram, é um motivo para uma grande festa. Então, é isso que nós vamos fazer, mostrar para vocês um pouquinho do ritmo e da animação das nossas culturas. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.